Eu sou muito obrigado com o movimento de São Paulologia do Instituto de Educación. Muito obrigado, pessoal! e aprendendo a 것 doze dois passo a passo pra minhanzas na mochila nós MONSTABAI entendemos isso e nós temos os professores de Malagascar aqui nós temos o convívio nossa professora Jean-Erik Rakuta Teresoa ainda nós nós vamos para fazer muito país devemos ajudar-se a o Primeiro Professor Jean-Erik Não Sepert naszego Pireminos islands Dala-não-fanita-não, a Artukunzi anançar-te-lota-malagás, e-andre-in-fabinaran. cccc... dc cana 18 m, Eu acho que eles são diferentes. Mas eu tenho um médico, mas tem que fazer isso. Eu vou fazer isso. Quando eu fiz um bom, eu fiz um bom de rir, eu fiz um bom de rir, eu fiz um bom para a vida. Quando eu fiz um bom de rir, eu fiz um bom de rir, antes de chegar, eu fiz um bom, Se inscreva no canal e ativela no canal. não é mais fácil, e sem manotar que o Nérgéa nipanilandela nipanarama sofisticada sãnsul tên an candidat joan marrén tênifu bensénit tênel arpi